Esse joelho vai ficar bem no meu quadril, a minha mão direita vai fixar aqui no ilíaco do paciente, na parte inferior e essa na parte superior, as minhas pernas vão estar abertas e eu vou realizar essa mobilização sacrilíaca, porque essa mobilização está com restrição. É o que a gente vai fazer com a pessoa que tenha uma concha atroz, porque a gente já sabe que aquela região tem uma restrição de mobilidade. Então, mobilização da articulação sacrilíaca, após o teste de leite. O outro teste, com as duas pernas dobradas, você vai pegar e vai tentar alongar essa parte lateral esquerda, que estava importado diante do teste de flexão em pé. Essa região superior fica no ombro, essa região inferior fica no quadril. E as mãos vão procurar alongar. você pode só alongar e você pode associar com bombeamento, jogando seu peito em direção com a cintura do paciente e alongando, ou bombeando, pode ficar alongando essa região, ou bombeando. Estão줄wasso, N69A? Querida? Sreva a melhor Grova. Eita? Nós falamos da janela para projá Cebu, particular. -, que va na prazo, professor. faz parteأto, ter feito esse tipo de underground,